Bom, nós tivemos um caso grave, eu vou mostrar apenas a foto dos dois envolvidos, da vítima e do assassino. Não vou mostrar o local, não quero identificar, não quero dar nenhuma identificação, não vou mostrar a foto dele, ele cometeu suicídio, então não vou mostrar como que ele fez, isso aí não precisa, não há necessidade de colocar essas fotos. Vou colocar apenas a foto da vítima e do assassino para você saber o que é. Aí estão eles. Segundo o Const em boletim de ocorrência, eram cerca de 23 horas na noite de sábado, quando teve início uma discussão entre o casal Daniel e Caroline dos Santos Barbosa, de 25 anos, e seu marido, o assassino Nivaldo dos Santos Barbosa, de 50 anos. Em dado momento, o sujeito teria partido para cima dela com uma facada, com uma faca e desferido vários golpes, culminando em uma facada no tórax, quase no abdômen, segundo as pessoas que estavam em volta, culminando no assassinato, propriamente dito, da Daniele. Foram vários golpes que ela defendeu, pegou nos braços, enfim, no pescoço, e aí quando ela correu e foi para a rua, ele acabou desferindo o golpe fatal, lá na Adelino Bessi, no Jardim Paraíso, quando ela tentava fugir do agressor. Enquanto a equipe do sargento Zingarelli atendia a ocorrência, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, colhia informações, ali o SAMU atestava a morte, informações davam conta de que um sujeito havia cometido suicídio na área de preservação permanente no residencial Nova Cidade. Para você que se lembra do acidente do Johnny, que foi naquela mata, o suicídio foi do lado de lá, do lado de cima da mata. Então lembra aqui onde estava o carro do Jean, que o drone era um mostrou? Aqui é do lado de cima, porque eles eram moradores do Jardim Paraíso, ele desceu do Jardim Paraíso até a mata. O agressor já estava sem vida quando da chegada do SAMU ao local. O casal tinha um filho pequeno que presenciou o crime e ficou a cuidado de familiares. A pequenininha não viu, foi o menino que viu. Tem dois filhos, um menino que viu. Há informações preliminares, dão conta de que há, aspas, motivação, porque não existe motivo que justifique isso. Por isso, entre aspas, a palavra motivação do crime teria sido ciúmes. Ambos os corpos foram encaminhados para o IML de Araraquara e o sepultamento do corpo da Daniele foi às 15h30 na tarde de domingo e do assassino às 17h, ambos no cemitério de Matão. Obrigado.